Oi, aqui é a S.S. Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo Mas antes, se ainda não for escrito aí, já se inscreve, deixa seu like e um comentário aí embaixo pra mim Se não seguir lá no Instagram, já segue arroba S.S. Sims e no TikTok arroba The Sims by Clara Então bora pro episódio 36 de gravidez na adolescência Então vamos voltar aqui do mesmo ponto que a gente parou no último episódio Que foi terminando toda a parte de fora da casa E agora ainda tem toda essa parte de dentro pra gente fazer Que eu prevejo que não vai ser fácil, porque essa casa tá muito grande E também a gente não tem dinheiro, né, porque a gente tá com 34 mil Eu vou começar mobiliando o que dá com 34 mil E aí se precisar, depois eu vou fazer aquele negócio que a gente comentou lá no outro episódio De pegar o empréstimo, porque eu acho que a gente vai precisar, sabe São muitos cômodos pra mobiliar e eu quero fazer bonitinho Não quero deixar, sabe, pra terminar depois Então vamos começar colocando as luzes na casa Ainda vou botar a mais barata, ó, de 50 simoleons Mas nem é por isso, é porque eu realmente gosto muito dessa Eu sempre uso, então vamos nessa Botei as luzes, agora eu vou ver onde que eu quero colocar as portas Eu tento não usar essa porta aqui, mas eu não consigo Ela é a minha favorita E ela combina com esse arco que eu botei Tá vendo aqui em cima o quadradinho? Combina muito As outras portas, olha só, são muito mais simples Aquela ali é muito mais bonita, apesar de ser um pouco mais cara Aqui uma outra aberta dessa pra ir pra sala Uma dessa daqui pro banheiro E aqui pro quarto de habilidades Que por enquanto Maia e Maite estão ali Mas já já vão pro quarto delas Acho que tem porta pra tudo aqui embaixo Agora vamos lá pra cima Nossa, já fui até sagaz Eu já tinha até botado aqui em cima Então é isso Esse quarto aqui, ele me parece um pouco menor, né? É, ele tá um pouquinho mais pra trás Enfim, eu vou botar o quarto das meninas pra ser ali Deixar o Mateu com o maior Ele é o mais velho Elas são duas, né? Tem um ponto Mas ele é mais velho Deixa ele com o maior É um pouquinho só maior Pro chão, eu acho que eu vou botar essa madeira aqui Eu gostei E eu não quero ir na que eu sempre vou Que é essa Eu sempre uso essa Eu acho essa maravilhosa Mas dessa vez Vamos em outra, né? Eu botei ela em tudo Só pra eu ter certeza no final De que eu tenho dinheiro Pra trocar por outro piso, por exemplo E eu vou fazer a mesma coisa pra parede Eu vou pintar as paredes Tudo de uma mesma cor De uma cor aleatória E aí depois a gente muda Mas é só pra garantir Que eu vou ter parede pintada Que eu não sei ainda se eu vou pegar esse empréstimo Não sei, tô pensando Mas pelo menos parede pintada temos Tá, e de tudo aqui Eu acho que eu vou começar pela sala Que é onde eu acho Que a gente vai mais demorar Sala e cozinha Então vamos começar pela sala Ai, como eu queria botar essa televisão Mas o meu dinheiro não vai deixar Botei uma lareira aqui E eu acho que foi bem legal Com esse papel de parede aqui De pedrinha de fundo Daí aqui em cima A gente encaixa uma televisão E aqui eu fiz assim Botei a televisão aqui em cima E como ela tava flutuando Olha Ela tava flutuando um tantinho Eu botei essa madeira Pra fingir que é uma moldura Pra TV Que ela fica em cima E pra não ficar flutuando Eu achei que ficou bonitinho Combinou com essa vibe assim Meio madeira Que eu quero pra essa casa Um tapete assim Bem nesse tom também Um sofazinho branco Eu acho que eu vou fazer assim, ó Pra ficar com o mesmo tamanho Dos dois lados Tava me incomodando isso E aqui atrás Eu vou botar alguma coisa Sei lá Uma mesa de xadrez O Nico precisa da habilidade lógica Né? Pro trabalho Então Ai, eu vim pegar uns quadros aqui Eu lembrei que a gente tem umas coisas pra vender Um balde VIP De algum encontro E só também, né? Acabou É isso Ai, eu posso vender esse berço aqui A gente não vai mais usar mesmo E pronto Agora vamos encher de foto Ai, eu preciso pegar as fotos Que tão no inventário do Mateu também, né? Do Nico com a Alana Vamos pegar agora Tá cheio de foto aqui Meu Deus Vou passar isso tudo aqui pra parede E ai eu boto lá no inventário da família E assim, a gente não tem pouca foto, né? Mas eu já tô pensando no próximo ensaio que a gente vai fazer Eu queria muito fazer um ensaio com a família Fazer uma foto da família toda Eu já até salvei algumas poses Que eu quero usar pra esse ensaio de fotos E eu acho que vai ficar muito legal Voltamos Vamos continuar Já salvei as fotos E eu tô apaixonada nessa mesa Num tanto Que eu só tô conseguindo usar ela Em todas as casas que eu faço Se eu não me engano No trash bag Na outra série aqui Eu usei essa mesma mesa na sala Eu realmente tô muito apaixonada nela Então ela vai ficar aí Aqui em cima dela A gente pode botar uns porta-retratos Ó, que fofinho Eu vou botar esse quadro de avisos da família Bem aqui no corredor Porque agora é o Matheus adolescente Vai querer começar a chegar em casa tarde E a Alana Minha filha, ela não vai deixar Ela cresceu toda regrada Matheus também Vai, né? Ter umas regrinhas Então a gente vai definir um limite de horário Pra gente chegar em casa As coisas todas Vai ser legal E aqui a gente bota uma mesinha de xadrez Eu pensei em botar aquelas mesas de jogos também Que veio com a aventura de crescer, né? A expansão principal que a gente tá jogando agora Mas eu acho que essa mesa de lógica Vai ajudar mais a gente, né? O Nico precisa dessa habilidade O Matheus também quero que tenha Então eu vou botar essa Nessa parede aqui Eu vou botar a mesma pedrinha Que eu botei lá na lareira E também quero botar um espelhão aqui Ah, e no outro vídeo eu falei Que eu queria fazer uma parede só de fotos, né? Eu acho que eu vou fazer nesse quartinho aqui Não, aqui vai ser a cozinha Esse que vai ser o quartinho De gravação da Lana Eu vou até botar de uma parede diferente Essa daqui Pra eu saber que aqui vai ser a parede de foto Bonitinho Ela gravando os vídeos com as fotos tudo atrás Mó fofo, né? Aqui nessa estante Bora botar mais foto A Lana grávida lhe dando a luz Ah, bateu com o Nico Grávida do Matheus também Ó aqui, ó Realmente a segunda barriga ficou muito maior do que o normal Vendo agora assim Tava bem claro que seria gêmeas Tudo bem que ali Ela era adolescente Mas ela já tava pra dar luz Eu acho que ela tava já no terceiro trimestre E pra sala fechamos Eu acho que ela já tá bem imobiliada Já tá até bem apertadinha, né? Então já podemos ir pro próximo cômodo Vamos pra cozinha Deixa eu terminar a cozinha logo Porque ela é um pouco mais difícil E eu botei as portas erradas Era pra botar essa porta aqui Essa porta é aqui Que aqui vai ser o estúdio da Lana E aqui é a cozinha Então bota essa Agora sim, agora sim Eu tinha botado isso daqui Só pra ter certeza de que não ia ficar bom Essa combinação assim de pisos Mas acabou que eu gostei Eu real gostei Deixa eu ver com esse daqui Ó, fica bonitinho também, né? Eu tô com essa mania agora De fazer o chão do meio De outro piso Como se fosse um tapete Eu achei bem bonitinho Tem esse daqui também Mas eu ainda gostei mais do outro É, eu vou deixar assim Eu gostei Quando eu começo a fazer essas loucuras Tem sempre uma pessoa que não gosta E fica tipo Clara, o que é isso? O que você fez nessa cozinha? E aí eu fico Gente, eu achei que tava tão bonito Achei que eu tava arrasando E aí vem 300 pessoas Falar pra mim Tipo, não Não tá bom Mas eu gostei Tá bonitinho, né? Não sei Às vezes eu também sinto Que me empolgo muito Se tiver ruim Vocês falem aí pra mim Que depois a gente troca E aí pela decoração Acho que vocês já perceberam Que eu quero fazer um negócio Uma vibe mais clássica Mas ainda assim moderna Porque a casa Ela é muito classicona Mas a Lana É moderna Sinto que a decoração dela Seria mais moderna Mas ao mesmo tempo Não sei, sabe? Essa casa pede também Uma decoração clássica Então eu quero misturar As duas coisas Nossa, eu queria muito usar Essa bancada Mas é literalmente A mais cara Não sei se meu dinheiro Vai permitir, sabe? Talvez eu tenha que vir Com essa mesmo Essa é 290 Essa é 345 Ou até essa mesmo Será que ela fica De todo mal aqui? Acho que ela não combina Com esse piso do meio, né? Ah, vamos pro mais óbvio possível Eu sempre termino usando esse Esse é bem bonito também Ele é bem moderno Mas vamos botar ele Aqui bem nesse do meio aqui Eu vou botar o fogão Imagina eu tô cozinhar Com essa vista aqui De Sansecoia Não, eu amo esse mundo É muito bonito, ó Pô, eu botei um fogão De 1415 Tem esse daqui Que é um negócio mais família É só 100 a mais? Não, é um pouquinho mais de 100 Mas assim, é pouco A gente pode botar ele aqui, ó Fica mais bonito, eu acho E aí bota aqui A geladeira que faz parzinho com esse Que é essa Essa é um pouco mais cara 2,400 Socorro Acabou o meu dinheiro Sinto que a gente vai precisar pedir Aquele empréstimozinho mesmo, sabe? E ir pagando aos poucos Eu acho Ontem lançaram dois kits E um deles foi de modo construção Que é o A Festa Sua E veio essa cortina estereoscópica Estereoscópica A gente tá amável Olha só Como não parece Um piso de cozinha Eu tinha na minha casa antiga Tinha literalmente esse piso Só que era Acho que marrom Mas era exatamente assim E era na cozinha É muito estranho Botar isso daqui na cozinha? Por incrível que pareça Eu gostei bastante Ficou bem bonitinho Olha lá E aqui eu botei um outro Eu vou deixar Eu vou deixar Pode parecer um pouco estranho Mas eu tô um tempão Encarando isso daqui Se olhar bem Acostuma Ó, um truquezinho Se você quiser colocar alguma coisa Por exemplo Nesses armários aqui E se você subir muito Ele fica flutuando E se descer Ele fica cortando Fica estranho, né? Porque ele fica flutuando assim Então você pega uma prateleira dessa E coloca aqui E aí vem com essa prateleira Alinha perfeitamente Na mesma altura do armário Puxa o negocinho daqui Segurando o alt Exclui a prateleira E agora ele tá na altura Exatamente certa Daí agora é só você ajeitar Do jeito que você quiser Segurando o alt Tem literalmente um mod Que as pessoas usam Pra fazer isso Que é aquele da prateleira vermelha Vocês já devem ter visto Em alguma construção Aí de outras pessoas Mas literalmente As prateleiras do jogo Dão pra fazer isso também Não dão pra fazer com todos os objetos Mas dá de boa E aí olha que bonitinho O cronômetro ali em cima E aqui desse lado Eu botei só uma mesinha Só pra não precisar Ir pra sala de jantar Pra comer um Sei lá, tomar um café Mas quer comer todo mundo junto? Senta aqui na mesinha da cozinha E coloquei assim Esses quadrinhos em cima E eu gostei bastante dessa cozinha Achei que ficou bem Como eu tava imaginando mesmo Só mais alguns retoques Tipo o micro-ondas Assim aqui no cantinho A nossa lava-louça Que a gente já tinha lá Vou trazer pra cá Vou botar aqui Será que ela funciona Embaixo do micro-ondas? Aqui eu vou botar A lata de lixo De um jeito que eu gosto Muito de fazer Essa lata de lixo aqui Eu acho super bonita Mas ela é meio Sei lá Meio pobrinha assim Só o metal Mais nada Então a gente bota ela aqui E pega essa daqui Que é o recipiente plástico descartável de lixo Que veio com o ao trabalho Daí você vem Posiciona certinho aqui dentro Aperta o 9 Duas vezes Ela vai dar uma subidinha E pronto Ela fica muito mais bonita Dá até pra botar com o saco de lixo branco Dá pra botar essa lixeira preta E o saco de lixo branco também Que eu acho que combina mais Será que eu cozinha? Ou assim combina? Acho que assim combina mais E ela fica bem bonitinha assim, né? E eu acho que terminamos essa cozinha aqui Se deixar eu fico aí até amanhã Então vamos pra um próximo cômodo Nossa, eu gostei muito Ficou muito bonitinha Tava exatamente do jeito que eu tava pensando E a lata de lixo ali Com o plastiquinho dentro Eu acho que deu tchan Que precisava Que tava faltando nessa parede Então é isso Bora pro próximo E vamos aqui pra sala de jantar Eu vou botar o mesmo papel de parede da sala As mesmas combinações Que é pra não parecer que é Sabe que são coisas distintas Não, é tudo uma coisa só Uma casa só Aqui a gente tem a porta Pro ladinho de fora Aqui também Então eu tenho que ter isso em mente Quando eu for botar a mesa E também tem a porta pro estúdio Aqui eu vou botar a mesma mesa Que a gente colocou na cozinha Essa daqui Só que maior Antes, na verdade Vamos pro tapete Vamos botar o tapete Que ele que vai dizer Como é que vai ficar essa sala de jantar Esse assim Eu acho esse tapete bem chique Que é o mesmo que eu botei aqui Na porta Só que maior A versão dele grande Aqui eu vou botar essa cadeira Eu tô tentando usar uns móveis Umas paredes Umas cores Diferentes do que eu geralmente uso Tirando o marrom, né Marrom eu uso em tudo E aqui eu tô usando muito Mais floresta Tipo essa cadeira Eu acho que eu nunca usei essa cadeira E ela não é feia Combina bonitinho com a mesa Deu a louca em mim E eu mudei todas as paredes Por essa daqui Que é bem mais cara Mas eu também achei que ficou mais chique Sabe Ficou mais bonito E eu tava só na dúvida Se eu botava toda branca Ou assim Mas eu acho que assim Deu uma vida mais nessa casa Tava tudo muito monocromático Daí aqui na sala de jantar Eu coloquei uma cristaleira Aqui eu coloquei Esse trocinho aqui Sei lá Coisa de gente Gente chique Gente rica Essa escultura é meio estranha E aqui eu vou botar Algumas outras fotos Eu acho que da família Junta dos três Sem as meninas Porque a gente ainda não fez foto Com elas ainda Só tem essa daqui Que é lá das férias Que a gente tirou lá em Sulane Então vai ser essa Aí aqui botei uma da Alana Com o Samuel Uma aqui Uma Alana Com o Gabriel Aqui Alana E Mateu Aqui do Nico No intercâmbio dele Essa do Mateu Com o Clay E aqui eu vou botar Essa daqui Da Lucy com a Alana Essa daqui Deixa pra um outro momento A gente tem um monte de cômodo Pra enfiar foto Ó ainda lembrei Que tem umas fotos No inventário da Alana No dia que o Nico pediu E em namoro Então vou botar aqui Nossa não acredito Que tá assim E a outra tá assim É por isso que eu tiro Um monte de foto Tá vendo Esse jogo me gonga Deixa as fotos tudo feia A outra também Só essas duas que salvaram E aqui das meninas A marca de mão das duas Pronto Passei tudo aqui Pra inventário Mas acho que Pra sala de jantar Tá bom Essa parede aqui Tá meio vazia Aqui eu vou botar Um quadro aleatório Do jogo mesmo O bom de ter esse tanto de foto É que eu não gasto muito dinheiro Com o quadro do jogo Porque esses quadros São meio carinhos Os bons Os bonitos São meio carinhos Agora sim Terminamos Coloquei o quadrinho aqui Umas prateleiras O meu prêmio Que eu ganhei Há dois anos Trezentos milhões de anos Atrás E não recebi Mas ele tá aqui Faço questão de botar ele aqui E os negocinhos da universidade Né Nico era de uma lana Da outra Então eu coloquei as duas ali Foxbury e Britechester Mas ó Tá pegando forma Tá começando a aparecer uma casa Mas agora vamos pra cá Vamos fazer o estúdio dela Eu tô animada Pra fazer essa parede de foto Bom Aqui nessa parede da janela Eu quero colocar a mesa dela De vídeo Porque gravar de coste pra janela É muito ruim E eu sei porquê Porque eu gravo De coste pra janela Às vezes a iluminação Fica ruim Então vamos botar tudo certo Pra lana Aqui a gente bota a cadeirinha dela Aqui no canto Eu vou deixar o meu tripé Porque a gente ainda vai fazer Mais um bilhão de fotos Então eu vou deixar ele aqui Só pra deixar aqui na casa mesmo E fingir que são os equipamentos De gravação dela E agora vamos pra essa parede Ó Pode parecer que a gente tem muita foto Mas eu acabei de perceber Que a gente não tem muito A gente tem tipo Muita repetida Mas não temos Muitas fotos diferentes Literalmente assim Várias são a mesma pose Então ó Ficou assim E eu já tô querendo fazer Um monte de foto nova Porque a gente tem muita repetida Muita mesmo Mas vai ser isso Por enquanto São essas que a gente tem Tá Vamos lá Eu coloquei essa parte Na plataforma Não sei se eu gostei Mas ó Sem a plataforma Ela fica assim Um cantinho Só pras gravações E tudo mais Eu também não sei Se como a plataforma Fica funcional Pra gravar né Porque a Lana Deve gravar tipo Aqui assim Eu não sei se fica funcional Eu acho até que Eu prefiro sem Acho que fica mais bonitinho Só pra deixar esse espaço Reservado E aqui coloquei Um piso de carpete Eu acho que é mais Confortável assim Mais aconchegante Esse estúdio Se for com piso de carpete Eu tô gostando Tanto desse estúdio Tá tomando uma forma Tão legalzinha Aqui eu botei as fotos Né Eu mostrei pra vocês Daí coloquei esse negócio Só pra ser um aparadorzinho Uma cadeira aqui E aqui umas plantas Nessas cerquinhas E eu estou amando Eu só acho que eu vou botar A cadeira virada pra cá Pra preencher esse meio E aí eu boto Uma outra aqui Eu não sei se vai atrapalhar Ela de fazer o vídeo Ou de passar pra lá Posso chegar mais pra frente Assim ó Eu acho que não atrapalha não Dá pra passar aqui Dá pra gravar Mas a gente vê Caso atrapalhe Eu mudo depois do lugar E nesse canto Nos dois cantos Eu vou enfiar As plantinhas aqui E acho que é isso Opa Uma cortina Agora sim é isso Ó já fiz quase toda a parte de baixo E ainda estamos com 9 mil Eu achei que ia dar pra fazer Dois cômodos só E eu ia ter que já pegar Meu empréstimo Mas tá dando certo Eu já vou fazer aqui Essa entrada Só pra gente terminar Com ela logo Tem nem muito o que botar né É uma entrada muito pequena Deixa eu atualizar Essa escada Eu botei Só porque a gente Não tinha começado A construir A decorar ainda Então eu botei Qualquer escada Mas deixa eu botar Tipo Essa sim Ou essa Ai tem essa daqui Nossa essa daqui é linda A branca é linda né Mas eu queria uma preta E a preta dessa é muito feia Se eu botar uma escada Assim Aberta Acho que não combina Com a vibe da casa né Quer dizer Olhando assim A escada devia ser branca né Porque isso daqui é branco Agora eu tô começando A achar estranha Ela preta Nossa Muito melhor Muito melhor Nesse espacinho aqui Eu vou aproveitar O que que eu posso fazer Eu pensei numa coisa Não sei se vai ficar funcional Vamos ver Pensei em fechar Sim Eu ia tentar fazer um negócio Personalizado Mas não deu muito certo Então eu botei só uma estante De livro mesmo E é isso E não dá pra botar Nem muita coisa Porque todas as portas São nesse corredor Então ele é meio Meio apertadinho E aí eu acho que é isso mesmo Sabe Não tem mais o que botar O que eu posso fazer aqui É em vez de botar esse tapete Botar um pouco maior E até um pouco mais bonitinho Ah eu também não gostei Do maior não Vou botar esse daqui Será que dois assim É que esse tapete é caro né Cada um é 190 Mas eu até que gostei Dos dois juntos E aí fica assim na entrada Acho que eu gostei Vou deixar assim Já que não tem nada aqui Pelo menos dois tapetes bonitos E bem caros Aqui eu vou fazer o banheiro logo Então um vazinho aqui Esse banheiro tá até bem grande Bem maior do que o que eu costumo fazer Ele já tava grande Sem essa parte aqui Ele já tava 3x4 Que é muito grande Eu geralmente faço 2x3 E ainda botei esse trocinho aqui Então ele realmente tá bem maior Do que o que eu faço Bom gente Me empolguei aqui Escutando música e construindo Então já fiz todo o banheiro Gostei Tá seguindo assim A vibe do resto da casa Achei bonitinho Apesar de eu não ter gostado muito Disso daqui não Mas era o chuveiro Que dava pra comprar O que era chuveiro E banheira junto Era esse que dava pra comprar Então botei esse Já aqui Eu tô fazendo O escritório Eu botei aqui As marcas de mão dos 3 Essa daqui é da Maia Maite E Mateu Achei que foi bem bonitinho Aqui eu botei o diploma Também deles Porque eles tem Estúdio de diploma Esse daqui é do Nico Ele fez Brichester Da Alana Que fez Foxbury Esse daqui é o do ensino médio Da Alana E esse daqui é o do doutorado De medicina Do Nico Então cada um Com 2 diplomas Maravilhoso Esses quadros aqui A Alana ganhou Pela Pelo nível dela Na carreira né Então eu botei aqui também Eu pensei em colocar eles aqui Mas não tem assim Muito espaço Sobrando Não sei Talvez aqui Não sei Não sei Acho que eu vou deixar lá mesmo Tô legal assim Nessa parede Até hoje A Alana tem a plantinha Da festa do Mateu Tá aqui Do aniversário dele E por enquanto Eu tô conseguindo fazer Com o dinheiro Que eles já tinham Vamos ver Quanto que eu vou precisar Pegar de empréstimo Nisso daqui Ah e também O Nico tinha uns negócios Da carreira de medicina Que ele ganhou Tipo ele tinha um negócio De raio X Uma luz lá Estranha Uns estetoscópios Um negócio assim Que eu acho que Não vai entrar aqui Na nossa decoração né Então eu vendi Pra gente ter mais dinheiro Bom acho que eu terminei Esse escritório aqui hein Eu mudei a parede Não tava gostando muito Daquela muito branca Com preta Então eu mudei pra essa daqui Eu fiz um cantinho Eu já tinha botado aqui Os diplomas deles Então eu fiz um cantinho Meio da honra assim Cantinho da honra Então eu botei O prêmio da Alana aqui Tirei ele da onde ele tava Lá da sala de jantar E botei aqui E botei alguns outros troféus Esse daqui Prêmio de primeiro lugar No campeonato de cavalos A Alana trouxe da casa da Lucy Esse daqui é o coelho da excelência Mateu ganhou na escola E isso daqui É um banquinho Pra sentar quando quiser Achei que esse Sabe Esse espacinho ficou bonito Então é isso E aqui Terminamos toda a parte de baixo Né? Sim Sim Deixa eu só ajeitar isso daqui Que eu botei aqui Eu tava mobiliando lá E achei Eu tenho muita dificuldade De achar esse cabide aqui E aí eu achei Enquanto eu tava mobiliando lá Então eu botei aqui já Pra eu não perder ele de vista Agora sim Terminamos a parte de baixo De dentro da casa Porque ainda vamos fazer aqui Esse espacinho E também a parte da frente Né? Que é bem grande E não vai ficar sem nada assim Esse vídeo bruto Tá com duas horas e meia Quanto que vai tá Quando eu acabar isso? Isso porque Às vezes eu pauso E fico fazendo aqui Ouvindo música Então já tem bem umas Mais de três horas Que eu tô aqui Aqui fora Eu não vou botar assim Muita coisa Eu coloquei uma mesinha Isso daqui Como é tipo um corredor Não dá pra botar um monte de coisa Mas eu coloquei a mesinha ali E vou botar Eu não sei se eu boto churrasqueira Porque quando eu boto Os sims não param de fazer churrasco O tempo inteiro Ah, mas eu vou botar Uma churrasqueirinha vai Um dia de sol aqui fora A gente é mau povo Pra fazer um churrasco Na verdade eu vou botar Essa churrasqueira aqui E vou botar Umas cadeiras a mais Assim aqui também E aqui eu vou botar Alguma coisa de brincadeira Pras meninas, né? Quando elas virarem criança Eu vi num vídeo Um comentário Falando pra colocar Alguns brinquedos Ai, olha que lindo E achei o comentário legal Então eu vou botar Eu vou colocar esse balanço Bem aqui na frente Meu Deus O meu dinheiro acabou Tô com 227 simulhos Ai, olha que fofinho Me diz se isso daqui Não tá a cara de uma casa Super familiar Nossa, eu amei Tá, eu vou pegar Um empréstimo Trepa É muito grande pra cá Ah, se bem que cabe Ele é assim Meio na diagonal Ainda fica muito apertado, né? Ai, não gostei não Será que esse daqui É melhor do que o que a gente Botou lá na frente? Eu amei a caixa de flor Desse daqui Mas olha, esse daqui Tem umas plantinhas em volta Esse daqui é mais cara De balanço de parque, né? Esse daqui é mais cara De balanço de casa Tá bom Eu não quero botar a casa Na árvore aqui não Porque eu já botei Na casa da Lucy Não quero botar aqui de novo Então eu fico meio Sem opção do que botar aqui E se eu botar uma banheira? Nossa, vai ficar muito legal Eu boto essa daqui, ó Que se camufla ali no ambiente Eu indo botar coisa pra criança Termino colocando pra eles É muito raro eu colocar essas coisas Na casa dos meus sims Então eu acho que eu vou botar Só não sei a cor Acho que essa daqui É, vai ser essa E aqui em volta, ó Vou botar uns matos Só pra camuflar, tá vendo? E aí não tem problema Tá tipo no meio do caminho Porque aqui a gente tem uma escada também Então não tem problema E aqui a gente tem outra Enfim, tem a escada pra todo quanto é lado Daí eu boto umas pedrinhas assim, ó Indo até a nossa jacuzzi Agora a gente passa assim, ó Uma tinta de terreno Que vai camuflar mais E parecer que era pra ter essa banheira aqui Desde o início E pronto, banheira feita Agora sim, essa parte de trás Tá um pouco mais funcional, né? Tem mais coisa pra fazer Desse ladinho aqui Eu vou botar meus três potinhos Pras minhas rosas Que tão bem no meu inventário Só três que sobreviveram a essa luta Então eu vou colocá-las aqui E pronto Acho que o lado de fora tá feito Não quero botar muita coisa Pro dinheiro não acabar tão rápido E a gente passar a dever mais dinheiro Cinquenta mil já tá de bom tamanho Vamos pro andar de cima agora Vou trocar as paredes Vou botar a mesma que eu usei lá embaixo Ela é bem mais cara Então pelo menos eu já garanto Que eu vou ter essas paredes Pintadas no caso E vamos começar aqui pelo quarto da Alana E do Nico Bom, terminei aqui o quarto da Alana Deixa eu botar na luz do dia Pra ficar melhor de ver Aqui eu botei a cama Achei essa daqui A cara dela bem chique Nessa palheta de cores também gostei E desse lado aqui Eu coloquei alguns retratos Dela e do Nico, né? Dos donos do quarto Então ficou assim Gostei bastante Eu senti que aqui Tá meio vazio Mas não tem o que eu botar Que não fique no meio do caminho Então eu desisti Eu já passei pro banheiro E aí o banheiro Eu dividi assim Eu diminuí ele um pouco E aumentei um pouco o quarto Porque eu achei que ele tava muito grande Mas aí eu dividi assim Aqui vai ser a entrada do banheiro, né? Então eu botei a pia já aqui E assim, uma vibe mais chique Mais chique esse banheiro Eu quero botar uma banheira mais chique Deixa eu botar dois roupões aqui logo Dos dois, né? Eu não quero botar chuveiro aqui Chuveiro já tem lá embaixo Aqui eu quero botar uma banheira E eu acho que eu já tenho em mente Qual banheira que eu quero botar Vou ver depois se ela fica boa aqui, de fato Eu tinha dito que eu queria botar uma máquina de lavar E ainda não sei aonde ela vai entrar Mas ela vai entrar aqui Aqui eu deixei meio escuro demais Eu vou botar uma luminária de parede Ó, gostei dessa daqui E pronto Pra entrada vai ser isso Agora aqui Vamos ver as banheiras Eu queria muito botar uma tipo assim, sabe? Mas é 3 mil A gente já pediu dinheiro emprestado, né? Eu não sei se entra, se cabe Tem outras que são bonitinhas também Tipo essa daqui Eu acho muito bonita Eu acho a mais bonita, na real Dessas normazinhas Essa daqui também é muito bonita Olha isso Essa daqui também é chique, hein? Um negocinho pra encostar a cabeça e tudo Agora tô na dúvida, tô na dúvida se eu gostei mais dessa ou dessa daqui Essa sim, ó, bem no cantinho Não sei agora Eu acho que eu consigo imobiliar esses dois quartos aqui com uns 30 mil Não é possível? Ah, eu já pedi dinheiro mesmo, né? Tá na chuva é pra se molhar Então vai essa mesmo 3 mil essa banheira Socorro Vou aproveitar essa partezinha de cima Vou botar uns armários aqui Se fosse assim na vida real Seria interessante ter alguns armários no banheiro a mais Então tá aí E aí eu vou enfiar a máquina nesse espaço Eu não queria botar a máquina do lado de fora Então eu vou botar nesse cantinho aqui mesmo E aí eu passo esses roupões pra cá Assim E aqui eu boto o cesto de roupa Boto desse Em cada quarto também eu vou botar Já vou botar logo, antes que eu me esqueça E fique só um cesto na casa E aí acho que terminamos aqui Agora vamos passar pro quarto das meninas Vamos pro quarto das meninas Que já estão aqui Foram as primeiras a entrar na casa Outro lugar que eu me empolguei Foi no quarto das meninas Nessa casa eu não sei porque Eu não tô conseguindo fazer um negócio simples Tipo só botar os móveis e acabou Não, eu tenho que arrumar uma plataforma Um negócio Mas enfim Aqui eu botei a parte onde vai ficar o berço delas E eu já testei também com o berço de bebê de colo E dá, fica legal Porque como elas vão crescer literalmente hoje Aqui no jogo Eu já testei com o berço de bebê de colo E aí vai ficar um aqui e o outro aqui E aí eles sobem nesse meio Pra pegar cada uma Enfim, só não sei se vai ser ruim Pela mão de obra De ter uma escada num quarto de bebê de colo Não sei Eu vou deixar assim por enquanto Se eu achar que tá ruim Depois eu tiro Tiro essa plataforma daí Daí sobrou um pequeno espaço Aqui embaixo pra gente Porque o quarto delas Não é muito grande E eu já vou amabilhar Como se elas fossem bebês de colo já Pra depois a gente não ter que fazer Muito mais coisa Então aqui eu vou botar Uma cadeira de amamentação Eu tô botando as coisas meio rosa Mas o quarto na verdade A cor dele é roxo O chão e a parede Eu gostei muito dessa parede O chão até que tava rosa antes Mas eu gostei muito dessa parede Daí eu troquei o chão pra roxo Mas é roxo, é rosa e amarelo Eu botei aqui e nem falei, né? Mas cada uma É pra ter uma personalidade distinta E essa daqui é a Maite Ela veio no carrinho amarelo E a Maia veio no carrinho rosa Então acho que a Maia vai ser a mais Sei lá, mais rebeldezinha A menos patezinha E a Maia vai ser a mais Mais fofinha, sabe? Daí eu botei aqui de um lado A cor que ela gosta Enfim A cor de cada uma, né? Mas como elas ainda são bebês Não tem uma personalidade criada ainda A gente vai ver quando elas crescerem Uma mesinha do lado da cadeira de amamentação, né? Deve ser bom ter, né? Pra botar uma madeira ali Depois de mamar Enfim Uma mesinha Mas na verdade eu botei essa mesa aí Porque eu queria botar uma flor Cadê? Essa, essa daqui Vaso de lírios Queria botar ele aqui Já aqui nesse espaço Eu vou botar o trocador Que vai ser esse Eu acho essa prateleira aqui A coisa mais fofinha Eu vou botar ela aqui E por último Uma coisa que não vai ficar bonito Mas que é funcional Que é uma lixeira Vou na verdade Chegar o trocador bem pro cantinho Eu vou enfiar essa lixeira aqui Na verdade eu vou fazer o contrário Vou chegar ele pra cá E vou botar a lixeira do outro lado Assim, pronto E aí esse negocinho aqui Fica como se fosse um corredor Não sei, se ficar ruim na jogabilidade Depois ter essa plataforma aqui Depois eu tiro Mas por enquanto eu vou deixar E agora eu acho que eu finalizei o quarto Desse lado aqui da Maitê Vou botar um quadrinho amarelo Porque ela veio no berço amarelo Só por isso, por enquanto É a única coisa que eu tenho Mais ou menos Pra definir a personalidade dela Esse daqui é amarelinho com roxo E aqui eu botei um negócio mais rosa E por enquanto Pra cá é isso Vamos pro quarto do Matheus E eu ainda tô com 30 mil Eu achei que eu ia sair do banheiro da Alana com 30 mil Bom, aqui Ele já tá crescido, né? Já tá um rapazinho Então acho que eu vou botar uma cama de casal pra ele Ele merece Passou muito tempo dividindo o quarto com a mãe dele E eu acho que esse vídeo vai ficar bem grande Então eu vou fazer E mostro pra vocês Ele já pronto Olha, depois de umas 4 horas e meia Imobiliando essa casa Eu acho que minha criatividade já foi de ralo Eu terminei aqui o quarto do Matheus Botei assim Aqui eu botei o videogame dele Que ele já tinha na outra casa, né? Então não tirei o videogame do coitado Tá aqui ainda Botei aqui as fotos dele Foto dele com a Mai O bichinho tá confuso Vamos ver como é que vai rolar isso daí Com a Juliana e com a Mai Enfim Aqui a cama Uma cama de casal agora E só Não muita coisa Porque eu achei que o quarto dele tá maior Do que o do Nico e da Alana Então não quis botar muita coisa Ele tá mais comprido Mas esse daqui tá mais largo assim Não sei Mas enfim Tá bom Aqui pra ele Botei essas coisas Aqui o quarto das meninas Eu já tinha mostrado E o banheiro Banheiro também fiz bem simples Porque tem duas portas Então não dá pra botar muita coisa aqui E ficou assim Aqui no corredorzinho Eu tinha colocado a cama da Kiara aqui Mas aí eu passei pro quarto deles Eu achei melhor Que ficar dormindo no corredor, né? Tadinha Ah, agora que eu vi Falta uma cerca aqui Vou pegar a cerca que eu botei aqui embaixo mesmo E a gente bota lá Pronto, 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 pronto Calma Deixa eu só trocar aqui, ó O corrimão Pra um igual da cerca Agora sim Pronto Acabou Sobrou 21 mil Usamos 29 E é isso? Minha cabeça já tá, ó Meio assim Não consigo fazer matemática Mas acho que é isso Usamos 29 mil E aí tem uns 29 mil Pra pagar de débito depois Olha só Eu já posso começar pagando? Aqui, ó Menos 10 mil E agora a gente tá devendo 40 A gente tava... Ó, vamos lá A gente tava devendo 50 Tô pagando 10 mil Então agora a gente tá devendo 40 mil Pra ficar mais fácil E pra também não zerar meu dinheiro Quero pelo menos ficar com uns 11 mil Porque a conta dessa casa Eu já tô vendo A conta dessa casa vai vir gigante Porque aqui no final Ela tá com 95 mil Então assim Acho Que uns 5 mil Vai ser de conta Então eu tenho que estar preparada Eu tenho que deixar um dinheiro ali A postos pra conta que vai vir Mas no mais É isso Terminamos toda a casa Ela está maravilhosa Tô apaixonada Assim, modéstia a parte Eu tô apaixonada nessa casa Eu realmente gostei muito De como ela ficou Aqui nessa parte Eu realmente não sei o que botar Eu vou deixar pra vocês me contarem Nos comentários Não é porque eu tô cansada Não é porque eu quero acabar esse vídeo logo É porque eu realmente não sei o que botar Mas aí vocês me contem aí Tipo, só uma cadeirinha Não sei Cadeira já tem aqui atrás, sabe? Não sei o que botar aqui E é bem grande essa parte Aqui tem uma escada Então não dá pra botar nada Mas desse lado dá Enfim Vocês me falem aí Mas é isso Eu vou finalizar esse episódio por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa casa Se quiserem Só deixar aí Que eu coloco ela na galeria também Eu não botei ainda Pra não dar spoiler Mas se quiser Eu boto assim que esse episódio sair Eu tô louca pra jogar o próximo episódio Com essa família Nessa casa nova Realmente jogar Porque por enquanto a gente só construiu, né? Não fizemos nada muito ainda nessa casa Então já me contem aí O que vocês acharam da casa Qualquer dica Lembrete Enfim E é isso Um beijo E a gente se vê num próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí